A Salam FC gala com a equipe acadêmica FC o score 3 a 1. A Salam FC consegue gala com a acadêmica FC o score 3 a 1 e a abertura jogo sobre 18 nevera-liza a Rússia sessão futebol dele oeste quarta-feira né. Jogo rua nem gala o estadião municipal dele quarta-feira né. E reinici jogo primeira parte equiparou a Rahu Haloqueda sessão contra ataque para malu. E hoje a estratégia jogo neve-ma que equiparou a Iha. Nenhum jogo continuou, equiparou a Koko com a pressão e a Rússia sessão contra ataque para malu. Maibella consegue tamba lá domina jogo. Jogo continuou, Routensi neve-as, equiparou a Koko com a mudança para ser nele jogador. Nenhum de minuto balu, equipa a Salam FC. Consegue fura o gol do Ida para adversário acadêmico FC no guarda-rede. O de muda-score saiba 1 a 0. O score nele lá amata é mossa espírito vontade e a Rússia equipa acadêmica FC né. To jogo primeira parte remata, laia tango loruma ma que acontece. A foen descansa tia minuto balu, continua pa jogo segundo parte. Equiparou a Koko muda a estratégia jogo fura. Equipa a Salam FC aproveita tempo. O de muda tango loruma futurnal da equipa acadêmica FC. O de muda-score saiba 3 a 0. Resultado nele, lor equipa Rua Koko muda ritmo jogo. Ia minuto ikus, ato termina jogo segundo parte remata. Equipa a Salam FC hala bola falta, none, equipa acadêmica FC. Aproveita a oportunidade nele. Marca queiras golo Ida para a Salam FC no guarda-rede. Lhor se ação suto penalti, o de muda-score saiba 3 a 1. O de muda-score saiba 3 a 0. O de muda-score saiba 3 a 0. Equipa cobertura Ziemén. Grazie a tutti. O que é isso?